Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência no Boas Novas no ar. De hoje, eu já quero começar o programa falando com você, telespectador e semeador da Rede Boas Novas, que ajuda a sustentar essa grande missionária dos meios de comunicação. Durante o programa de hoje, vamos falar também sobre um outro tipo de missão, missionários dos gramados. Mas você vai esperar um pouquinho e ligue agora para se tornar um semeador da Rede Boas Novas. DDD2121126300, eu quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ronaldo, tudo bem aí? O pessoal está alegre, está feliz. A gente está entrando em São Paulo pelo canal digital que saiu há pouco tempo atrás. Começamos e adquirimos o nosso transmissor digital para o Rio de Janeiro, talvez um dos maiores avanços em cobertura populacional da história da Rede Boas Novas em 23 anos. Então, esse é o momento festivo, não é verdade? Com certeza, André. E o pessoal está reagindo, entendendo esse desafio. Eu tenho certeza que durante o programa vai ligar muito mais gente aí se tornando semeador da Boas Novas. A Edilane Menezes Silva, lá de Rio Branco, no Acre, norte do nosso Brasil, semeando aqui na Boas Novas, se tornou semeadora com 50 reais. Deus abençoe a irmã Dilane e já vai dando exemplo para todo o pessoal aí do Acre se tornar um semeador da Boas Novas também. Aqui no Rio de Janeiro, da nossa zona oeste, do bairro de Campo Grande, que assiste a Boas Novas pelo canal 42, mas em breve vai ganhar aí um canal digital também. Olha a coisa boa, né? A Ana Lúcia Miranda se tornando semeadora com 30 reais e também já vai sendo esse exemplo para que o povo aqui do Rio de Janeiro, não só os cariocas aqui da capital, mas todo o estado do Rio de Janeiro se tornando semeador. Temos ainda, André, a participação da irmã Elza Barbosa, que agradece a oração pela vida do Davi Nepomuceno. Ele que fez uma cirurgia, está internado, é uma criança de 9 anos, tem muita gente orando por ele e o pessoal está crendo aí nesse milagre, né? Ela é da Assembleia de Deus em Realengo, aqui na zona oeste, e também está aí ajudando a divulgar a Boas Novas lá na sua igreja, na sua área também. Deus abençoe todo o pessoal que está participando. Liga para a gente, manda um WhatsApp, manda um e-mail, entra ali no site da Boas Novas, boasnovas.tv barra semear, semeie vidas, semeie na Boas Novas. Vem semear! Vem semear! Obrigado, Ronaldo, pela sua participação no Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, mas se eu tivesse aqui, gente, uma Bíblia na linguagem dos jogadores de futebol, teria um versículo falando assim, ó, e de por todos os gramados e campos e pregar o evangelho a todos os jogadores, desde o goleiro até o atacante. A gente vai falar um pouco sobre a missão dentro dos gramados quando voltar do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. No último bloco eu falei um versículo bíblico que era ir de por todos os campos, pregar o evangelho a todos os jogadores. Tem muita gente procurando. André, não estou achando na minha Bíblia, não. Que livro é esse? É o livro de heresias? Não, na verdade, estava brincando, mas eu estou aqui com a Bíblia do atleta, que é uma Bíblia feita pelos atletas de Cristo, bem logrado por eles. E, de fato, quando você se comunica ou trabalha diretamente com esportistas ou atletas, tem uma linguagem muito específica deles pela vivência do seu dia a dia, pela disciplina que é colocada em tudo isso. E antes da gente falar com pessoas e missionários dos campos e do futebol, eu quero mostrar um pouco daquilo que a Boas Novas também faz para o esporte. Além dos nossos noticiários que dão resultados e tudo mais, nós produzimos programas esportivos cristãos, que é o nosso Atletas no ar. Veja só. Fala, galera. Atletas no ar chegando. Uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo. Comecei a praticar atividade física, comecei a correr. Correr um quilômetro, dois quilômetros, cinco, dez. Agora o papo é brasileirão. Em ótima troca de passes, Rafael Marques lançou o Gabriel Jesus, que dominou com estilo e bateu firme 4x0 Palmeiras. O torneio feminino também teve campeã inédita. Na final masculina, Novak Djokovic encarou o Andy Murray. Tá vendo? Você pode acompanhar na Rede Boas Novas o Atletas no ar. Eu tenho a honra de receber também aqui no estúdio do Boas Novas no ar, Alexandre Galvão. Ele é presidente do projeto Missionários nos Gramados. Também recebeu o Dilson Santos, goleiro do Olaria e Marlon Robert. Ele é treinador do Madureira e também integrante do projeto Missionários nos Gramados. Gente, obrigado pela presença de vocês. Valvão, deixa eu começar. Fala um pouquinho sobre o que é ser um missionário no gramado. O campo missionário literalmente, né? Totalmente. Missionário dos Gramados surgiu realmente no coração de Deus. Nós fazíamos já um acompanhamento com alguns atletas na categoria de base e nós víamos que esses atletas, eles precisavam de uma consolidação através da palavra de Deus e principalmente um acompanhamento mais de perto. Tivemos um primeiro contato com o atleta Marloni, que hoje se encontra no Corinthians, na época em que ele era juvenil ainda do Vasco da Gama. E nesse momento ele veio congregar conosco, pautado na palavra, e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós entendemos que hoje existe uma dificuldade muito grande para você enviar um missionário para o campo missionário e mantê-lo. Então nada melhor do que juntar o útil ao agradável. Perfeito. Ele vai fazer o que ele gosta, o que ele ama, vai ser remunerado e vai levar as boas novas em todos os campos. Até porque ele vira centro de jogador de futebol hoje no Brasil. O Brasil, por mais que possam dizer que os resultados têm sido ruins, nós somos um país onde quando alguém liga para ver alguma coisa de espaço na TV, ele quer ver futebol. Verdade. Então assim, se você tem alguém que está lá, remunerado de tudo, está ganhando e tem um bom testemunho de vida e ocasionalmente pode, com a sua imagem, enfim, conhecida e com seu testemunho pregar o evangelho, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? É verdade. E assim também, sendo técnico, como é também lidar com as duas situações? Eu tive até, acho que há um tempo atrás, veio com a gente também o pessoal da comissão técnica do Vasco, e falou, André, a gente tem que ser profissional, mas meu amigo, tem um momento aqui que a gente faz aquela rodinha que é para dar uma palavra de ânimo para o pessoal entrar bem no jogo, não tem como fugir da Bíblia nesse momento. Não, é, exatamente. Até porque o futebol, ele mexe muito para o lado psicológico do atleta. E os atletas sabendo do nosso testemunho diário, muitas das vezes uma boa conversa vai influenciar muito dentro de um resultado, dentro do próprio campo. E essa conversa, muitas das vezes, não é nem da parte técnica, nem da parte tática. Mas é mais uma disposição para ele, uma conversa bem particular da vida dele e um incentivo para ele, mostrando as coisas boas que ele pode colher, dependendo do que ele vai plantar. Então, a partir daquele momento ali, o atleta já entra mais inspirado dentro do campo, correndo até mais por causa de uma simples palavra que ele escutou, que ele levou para o coração. Isso aí influencia muito para a gente dentro do campo. E até eu vi do Adilson, porque tem uma coisa, uma vez conversando com um jogador de futebol que hoje está no Flamengo, era do Vasco que estava no Flamengo, ele falou, André, a grande dificuldade que as pessoas têm para entender sobre como a gente lidar com o futebol é porque, claro que existe um patamar de jogadores que quando eu chego, falam, apenas um jogo. Afinal, isso aqui não é o fim do mundo. Mas para jogadores que nem eu, que saí de um morro, que tudo que eu tenho na minha vida, e é tudo que a minha família pode esperar no futuro delas, é o meu desempenho e a consequência disso sou eu, se a gente joga mal um jogo, se a gente dá um passe errado, faz um gol contra, não sei o quê, é depressão mesmo. Porque, assim, claro que tem um patamar que o cara já chega, ah, é só mais um jogo. Mas, às vezes, para quem inicia, e a maioria dos jogadores, não sei, mas a maioria dos jogadores não são os superstars que ganham em euro, são jogadores que ralam dia a dia para sustentar a sua casa, tem essa pressão também, né, Gilson? Não, com certeza, com certeza. Acho que ainda, principalmente quando o atleta começa e sai de lá de baixo, ele tem aquela responsabilidade de você buscar o melhor para a sua família, e você, quando acontece esse erro até em campo, a sua cabeça vai lá embaixo, né? Então, aí é que entra a parte de Deus, né? Palavra nesse momento não foi igual, né? Nos ajudando, que vem ali nos ajudando psicologicamente, porque realmente abala nosso psicológico, mas se a gente tiver um apoio ali, com certeza a gente consegue recuperar isso rápido e seguir diante. Não tem jeito, né, Luiz? Quando isso acontece, a palavra de Deus é o melhor remédio. E você já fez muito esse pronto-socorro? É complicado, sim, sim. Eu falo com eles que, em todo momento, em todo tempo, o necessitou vem para mim. E nada mais é do que o pastor acaba sendo um treinador, né? Eu digo para eles que nós somos um treinador, que se eles seguirem aquilo que nós estamos orientando, com certeza eles vão ter êxito na carreira. E essa questão da família gera realmente uma pressão muito grande. É uma das maiores pressões, que são pressões que a gente nem vê, mas é a cobrança familiar da necessidade. É o sonho, é o sonho. É uma busca para o melhor, para a sua família. E essa pressão, ele absorve de um jeito que muitas das vezes ele não suporta. Cai o rendimento dentro do campo, não rende o que tem que render, e fica realmente complicado. Por isso que nós temos que entrar com a palavra. E nós sabemos que o futebol hoje, o que rende realmente o volume de dinheiro é muito grande. E todo garoto que sai da comunidade, ele acha que vai virar um Neymar. E os pais hoje veem no garoto uma possibilidade. Isso cria... Isso é uma pressão muito grande, né? Muito grande. Toda a expectativa de uma família inteira está nas costas de garotos. Exatamente. Qual a sua idade, Dils? 26. Eu tenho 32, assim, é um garoto ainda, né? Já está jogando bola há quanto tempo já? Comecei com 14 anos, saí de casa com 14 anos. Tu está jogando já há 12 anos. Tem mais de 12 anos. Já está jogando quase que profissionalmente, vamos dizer assim, né? Jogando certificadamente. Tive que criar essa responsabilidade desde pequeno, né? Saí de casa do Sergipe, do interior de Sergipe, do Itaporanga, e já criei essa responsabilidade de crescer antes do tempo. E nesse caminho tu já viu muita gente se frustrar? Ah, com certeza. Amigos que vieram, que você conheceu. Com certeza, vi muitos amigos meus frustrados. Outros acabaram pegando caminhos que realmente não eram legais e acabou, acabou na carreira por causa disso. E é complicado. E, Marlon, como é que lidar com isso? Porque jogador também é aquilo. Estou ruim, estou mal. Ah, é horrível, não sei o quê. Estou bem, também dizando às vezes. Tem que controlar para cima e para baixo, né? Não, exatamente. E a gente está... Eu trabalho num clube onde ele é um trampolim para os grandes, né? Os grandes normalmente acabam olhando ali para a gente. Então, acaba sendo um divisor. Você é um formador de jogadores, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eles chegam na expectativa de algo novo, onde a família está esperando o sucesso deles para todos vencerem. E muitas das vezes nós sabemos que não é isso que acontece. E é nesse momento que a gente entra com uma palavra, com uma conversa, porque ele acha que, de repente, num jogo que ele foi mal, numa partida, que tudo vai se acabar por ali. E nós passamos para eles que não é bem assim que funciona, né? Que eles têm uma trajetória, mas eles precisam de uma dedicação, eles precisam de um acompanhamento, né? Precisam de todas essas situações que acontecem. Os obstáculos, eles sempre vão aparecer. Mas, muitas das vezes, o jogador, pela pressão em casa, ele acaba parando e se desviando do próprio sonho. E ali a gente busca conversar exatamente isso com eles. Se eles têm um sonho, eles têm que batalhar. Não vai ser fácil, né? Todos sabem que não é fácil. Mas o sonho deles tem que ir em busca desse objetivo. E a gente procura dar essa calma, que a gente chama, para eles que chegam muito agitados, né? As coisas não acontecem, então eles ficam meio frustrados. O bispo Galvão falou no início desse bloco, que, olha, André, às vezes a gente como pastor é quase um treinador. E agora eu sou do malo. André, a gente como treinador é quase um pastor. E conselheiro familiar, porque eu acho que deve ter isso também. Às vezes o problema não é nem tanto jogador, mas eu, no pai e na mãe, então tem que chamar, às vezes, pai e mãe para conversar. Vamos falar um pouco sobre esse acompanhamento também familiar de jogadores. Enfim, que estão querendo sonhar em chegar nisso, né? Talvez no Brasil hoje, continua sendo o maior sonho de qualquer garotinho. Não é ser astronauta, não. Não é ser bombeiro, não é ser jogador de futebol. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, boas, não. Volta já, já. Estamos de volta com boas novas no ar, ainda mais durante essa época de Olimpíadas. Estamos falando um pouco sobre o esporte, principalmente o futebol. E como, enfim, jovens e brasileiros sonham com isso. Mas, quão importante termos missionários dos campos de futebol. Mas, antes disso, eu quero mostrar também uma matéria feita pela nossa equipe de jornalismo da Rede Boas Novas sobre a questão de uma das maiores, talvez a maior jogadora de futebol de todos os tempos, da seleção brasileira feminina, jogadora Marta. Veja só. Ninguém no futebol mundial tem tantos títulos como Marta. Para muitos, ela é a maior jogadora de todos os tempos. A atleta foi eleita pela FIFA cinco vezes consecutivas como a melhor do mundo, um recorde entre mulheres e homens. Em 2015, a jogadora se tornou a maior tilheira da história das Copas do Mundo de futebol feminino, com 15 gols, e também se tornou a maior goleadora da história da seleção brasileira, contando a masculina e a feminina, com 101 gols. As grandes exibições, as jogadas de efeito, os dribles desconcertantes, fizeram a Lagoana ser comparada ao Rei Pelé. Já em termos de conquistas coletivas, Marta já levou duas vezes a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a seleção, além de duas pratas olímpicas e um vice-campeonato mundial. Hoje, com 30 anos e experiência de sobra, a atleta continua sendo a principal esperança da seleção feminina para a inédita conquista da medalha dourada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela já indicou que essa pode ser sua última Olimpíada. Marta, estamos na torcida para que você feste com chave, ou melhor, medalha de ouro, essa carreira vitoriosa. Viu só? A gente está na torcida. Vocês acham que dessa vez vai? A gente talvez ache que o futebol brasileiro, em termos de seleção, está vivendo o seu pior momento da história. Mas eu vou te falar, quando você vê as seleções olímpicas, você tem uma boa expectativa? Deixa eu querer a opinião de vocês sobre isso. Eu acredito que sim, até porque nós vamos estar jogando em casa. Ajuda. Ajuda. É um diferencial você jogar com a torcida? O incentivo da torcida é muito bom, cara. Aquele calor do seu povo. Não dá mais pressão, não? Com certeza. Toro aí, meu pai está ali, melhor que ele não estivesse, ou não? É bom e ruim ao mesmo tempo? É bom, a responsabilidade é muito maior, né? Você está em casa, então você tem que mostrar o seu melhor para o seu povo, é muita pressão. Porque a experiência da Copa do Mundo em casa não foi uma coisa... A pressão em casa, ela ajuda para os dois sentidos. O time ganhou a primeira, saiu aquele, relaxou, os jogadores relaxaram, engrenou a segunda, a terceira, aí ninguém segura mais. Porque é o calor do povo, vai entusiasmando o jogador dentro do campo, ele dá um algo a mais, porque ele sabe que está jogando em casa, que as pessoas estão gritando, que ele vai sair na rua, todo mundo vai aplaudir. Então, acaba ajudando muito. Se não fizer uma boa partida, pelo menos na primeira, no início, aí a situação pode mudar. Mas nós temos uma seleção muito bem qualificada e o treinador é muito bem qualificado também. Esse ano a gente está, enfim, todo mundo com expectativa e esperança. Me fala mais sobre o Missionário dos Gramados, sobre o que vocês fazem hoje, efetivamente, junto aos jogadores. Porque muitas pessoas podem pensar, é uma igreja, é uma missão? Como é que se adere a isso? E qual é a visão? Bem, a visão é, nós temos atletas consolidados na palavra, independente da denominação, mas que têm o desejo de levar o evangelho aonde ele for jogar. Ou seja, capacitar ele para ser um pastor, um missionário. E nós temos hoje um trabalho na cidade do Rio Grande do Norte, chamado Monte das Gameleiras, com o pastor Jossian, ex-atleta, em que no ano de 2017, nós estaremos disputando a segunda divisão do campeonato regional, com o time da segunda divisão da cidade, aonde na cidade foi implantado o projeto Missionário dos Gramados, inclusive nas escolas, aderido pelo prefeito da cidade. Também estamos lá no Tocantins, na cidade de Araguaína, com o pastor Edson Meschini, com a base de 60 crianças lá também, fazendo esse trabalho de esporte junto com a pastora Priscila. Inclusive, vamos estar enviando para ele material. E aqui, próximo de nós, aqui na Curicica, nós também temos o projeto de futimesa, aula de artesanato, reforço escolar para essas crianças. Quando os atletas se encontram no Rio de Janeiro, que eles estão de férias ou até mesmo desempregados, nós procuramos fazer algum trabalho específico com eles, para eles poderem manter a forma, ou então encaminhamos. Mas a nossa maior preocupação mesmo é o trabalho fora do campo. Apoiamos alguns projetos e o trabalho de discipulado, consolidação, acompanhamento, que é muito importante, André. É muito importante. Existem muitos missionários já por aí, espalhados, jogando futebol? Graças a Deus. Nós temos, por exemplo, o missionário Marlone. Tem até uma foto, ele, tivemos semana passada em São Paulo, na reunião na casa do zagueiro Iago, tinham quase 50 pessoas, sabe? O Iago se reconciliou com Jesus, está resgatando agora também o atleta Guilherme, fazendo esse trabalho de acompanhamento. E foi uma das questões que eles me abordaram, a falta de acompanhamento. Esse aconselhamento na hora de necessidade. Então, o atleta já está dentro da concentração, está dentro do treino, e esse acompanhamento é muito importante. Tivemos também, quando o Marlone esteve no Cruzeiro, foi feito esse tipo de trabalho, junto com o Bruno, filho do Regi, da Neze, com o Willian Farias, o Willian Bigode, grosso, no esporte também, quando ele passou pelo esporte, no próprio Vasco da Gama. E nós fazíamos também uma reunião dentro das concentrações, tivemos no Madureira. Então, graças a Deus, nós conseguimos montar um time formado, consolidado e apregoando o Evangelho, que ele sabe que não aplausa, fama, sucesso, passa a eternidade, não. Ainda mais para o jogador de futebol, hein, Marlon? Isso é, às vezes, o que busca, mas às vezes são coisas que a gente pensa que não, claro que não deveriam, mas que distanciam a gente de Deus é quando chega a fama mesmo, dinheiro. É, exatamente. Isso aí é algo que faz o cara, a cabecinha do cara virar de cabeça para baixo. O futebol dá o glamour, dá o dinheiro, e se ele não for bem orientado, bem discipulado, ele acaba se perdendo, porque são coisas, ainda mais para atletas que estão começando e que, do nada, ganham um bom dinheiro. Então, aparecem muitas situações para eles. E essas situações, muitas das vezes, acabam desviando para um outro caminho. E aí, onde a gente chega para a gente conversar, para dar um acompanhamento, né, que eles necessitam. Alguns dão prosseguimento, outros acabam se perdendo. E o Odisse já mencionou há muito tempo. Já, graças a Deus. Estava alcançando, está pegando, além do futebol, porque o Odisse é goleiro. Porque eu falo assim, se existe pressão sobre um jogador de futebol, beleza. Mas goleiro, então, meu Deus do céu, eu até brinquei aqui. Pior, assim, a própria pressão é ser juiz. Juiz sem missionário é complicado. Mas você lidar bem com isso, é ver se é só goleiro, gosta da posição livre. E tem um bom alcance sobre, enfim, amigos seus, novos esportistas que buscam também profissionalismo? Ah, sim, graças a Deus. Eu amo o que eu faço, né, futebol, futebol e ser goleiro para mim, até porque também não sei jogar outra posição, e goleiro é uma coisa que... é dom. É um dom que graças a Deus, meu Deus. E foi através de ser goleiro do futebol que eu conheci a Cristo, né. E através do futebol... Leva a palavra de Deus, porque eu acho que não tem a melhor... Eu acho que no esporte, te dá uma facilidade você levar a palavra de Deus. Onde a palavra não consegue entrar, através do esporte ela consegue chegar. E isso a gente sempre busca, a gente conversa muito no Missionar dos Gramados a respeito disso, né. De se firmar, de se concilidar na palavra para chegar em locais onde o Evangelho não chega. Na verdade, eu recebi aqui também um dos programas, o Duílio, o ex-jogador, ele jogou em vários clubes. E ele chegou a jogar e depois foi como técnico para o Catar. Ele falou, André, impressionante. Tu fala com o Sheikman e tu fala de Deus abertamente às vezes. E eles te respeitam pela tua postura, posicionamento no futebol. Então, de fato, ele falou assim, André, existem lugares que o Evangelho não entra, mas o futebol entra. E a gente tem que usar isso como uma arma. Só que a gente pensa muitas vezes, ah, vamos lá para fora. No Brasil é muito assim. Muita gente desarma o coração, a cabeça, o julgamento, o pré-julgamento, por causa do futebol. E depois entra, deixa eu te falar sobre alguém que é um goleiro também, mas quer agarrar o teu coração. É o atleta do mundo. É verdade, é o atleta do mundo. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado. Com a gente, sucesso aí. Obrigado. Sucesso também, professores. Obrigado. Onde vocês estão, tá bom? Que Deus abençoe e use muito vocês para alcançar a vida. Eu gosto de Deus. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.